Depois desse patamar geral, pra você, qual foi a etapa mais dura e por que ela foi mais dura? Então, pra mim, a etapa mais dura foi a segunda etapa, né? Por ter... foi assim, o tempero do Brasil Ride, né? Então, na segunda etapa, eu tive problemas mecânicos, e logo no começo, nos 10, 12 quilômetros de prova, onde iniciava uma trilha de mata fechada, que se chama, nominada Avatar, e onde o meu câmbio, o queijo, ele empenou pra esquerda e entrou nos raios. No mais, o câmbio do meu parceiro foi embora, baby, no mais, ele foi embora, no mais, esse câmbio safado, baby, no mais, agora é se divertir, não tem o que fazer? Não. Devido à chuva, lama, né? Do prólogo e do início da segunda etapa. Então, foi bem... na hora bateu um desespero, aquela sensação, assim, de frustração, né? E... olhava assim pro... falava com o meu parceiro, olhava pra ele e chorava, né? Falava, cara, vai, continua, termina a prova, lá você consegue outro parceiro pra você conseguir ser finish. Eram sete dias a prova, a gente tava no início da segunda etapa, então a gente tava bem empolgado por ter feito um prólogo bem, então tava, a gente falou assim, hoje a gente vai andar, vai fazer força. E bem no início aconteceu isso, então, emocionalmente, já fiquei abalado emocionalmente, então da mesma forma que na hora da largada a gente passa, pô, toda a preparação, tudo que você fez pra estar lá, da mesma forma passa o fim na cabeça, só que de uma sensação diferente, né? Aquela sensação de frustração, o que que eu vou fazer? Então, a primeira coisa que veio na mente era desistir. Era pegar a bike, ficar no meio ali e voltar pra Arraial da Ajuda. Tava mais fácil voltar pra Arraial... Do que seguir pro ponto de apoio. Que seguir pro ponto de apoio. E aonde foi ali que eu vi, que eu tive a maior sensação do Brasil Ride em questão de parceria. Eu falava pra ele que não dava, que não dava, e ele parou assim e falou comigo, bicho, eu vim pra isso, eu tô aqui pra isso. A gente vai resolver, a gente vai arrumar, a gente vai seguir. A gente vai conseguir completar essa prova. E ele falou, ó, eu tô com você, eu não vou te abandonar. E não quero que você me abandone, né? Tipo, não quero que você desista. Então eu vi que ele tava pro que der e vier, ele tava ali pra guerrear junto comigo. E foi quando a gente começou a tentar desenvolver a bicicleta, só que é onde você, quando você colocava um pouquinho mais de força no pedal, ele enganchava novamente nos raios. Onde a gente, cara, e aí? Vamos empurrar? Ele ia, vamos empurrar agora. Vamos, vamos, vou te empurrar, vamos empurrar. E aí, depois desse período de mata fechada, vinha mais estradas, né? Mais longas, com muitas subidas. Onde a gente começou a fazer... Ele, no início, ele começou a me empurrar. Só que, assim, o ponto de apoio era com 80 quilômetros. Então, assim, a gente tinha que empurrar durante 70 quilômetros. E só ele me empurrando, com muita subida, ia ser muito desgastante pra ele. Aí a gente começou a fazer um revezamento. Na subida, na bicicleta dele, ele empurrava a minha, deixava na metade da ladeira, eu vinha correndo, pegava a bike, continuava a ladeira. Ele montava na minha bicicleta, eu empurrava. Dava a próxima subida, e aí fazia a mesma coisa. Eu subia empurrando, e aí foi uma forma de revezamento. Depois, começou a passar, 20 quilômetros, 30 quilômetros de prova, 40 quilômetros de prova, a gente começou, cara, a gente pode chegar lá, vai conseguir. E, em nenhum momento, a gente parou assim, e falou, não, vamos desistir? Não, em nenhum momento, a gente, não, vamos continuar, tá chegando, a gente tá mais perto agora. E ficava pensando, cara, o ônibus Vassoura tá vindo, né? Tem o ônibus que vai passando. Pegando os atletas. Pegando os retados, a galera que fica mais pra trás. E nisso, a gente conseguia passar tretas, eles passavam a gente, e a galera passava, via, via que a gente tava empurrando, que a bike tava quebrada, falava, cara, vocês são guerreiros demais, continua, não para não, não desiste. E aí, vinha aquela, pô, caramba, o cara nem me conhece, tá dando uma força, você tava me motivando a não, não, não desistir. E sempre, mesmo que não estava, a gente tava empurrando, ou caminhando, ou correndo, sempre, na determinada hora da alimentação, a gente tava comendo, porque se não, se não tivesse se alimentando, a gente não ia ter força pra empurrar, pra correr, pra completar a prova. E aí, quando foi, deu 60, 70, caraca, falta só 10 quilômetros, né, pra, pra, pro ponto de apoio neutro, da Shimano, e aí a gente foi, cara, foi crescendo, a gente foi, cara, a gente tá, tipo assim, respirando, a gente vai voltar pra prova. E assim, a gente fez, empurrou, só que não tinha certeza que a gente ia conseguir arrumar a bicicleta, né, a gente empurrou pra chegar no apoio, pra ver se tinha condições, ou tinha um câmbio, ou eles faziam alguma, de alguma forma, que a bicicleta conseguisse, ficar pedalável, né, pra gente tentar concluir a prova. Então, quando chegou um determinado ponto, na montanha, na subida, a gente conseguiu ver o, o, a tenda da Shimano, né, com os, 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 aí, caraca, aí a gente saiu, caramba, a gente tá chegando, falta pouco, falta cinco, três, só que havia uma subida bem, bem longa, e bem íngreme, né, então, ali, é, a gente decidiu falar, falei com o Mira, Mira, vai na frente, conversa com a galera, e eu vou empurrando aqui, e, pra chegar o mais rápido possível, quando a gente chegou, aí já chegou, já, super, né, desgastado, emocionalmente, eu não lembro, quanto tempo a gente chegou, lá na, no ponto de apoio, só que o ponto de apoio, com oitenta, faltava ainda, 50 km, aonde ele, eles conseguiram, desempenar, o, 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 o câmbio, é, pegou uma roldana, de outro câmbio, que tava quebrada lá, trocou, e, eu só tinha, quatro, cinco marchas, eu não lembro, é quatro, cinco marchas, então, eu não tinha as duas, mais de cima, pra andar mais leve, e não tinha, as mais pesadas, então, é, depois que pegou, o ponto de apoio, aí a gente, a bicicleta ficou, dava pra fluir, melhor do que empurrar, ia desgastar menos, né, então, a gente conseguiu, botar um ritmo, pegava algumas duplas, dava na subida, eu subia um pouquinho mais, na frente, por conta da, da marcha, pra não fazer, né, e muito travado, conseguia acelerar, pra, pra chegar no plano, e aonde, o, o mira chegava, logo após, e nisso, quando dava o plano, ele empurrava, né, e, como não tinha marcha, cadência muito acelerada, era, assim, 120, pra tentar, acompanhar ali, 22, 25, 22, na, de velocidade, e aí, a, a, a briga foi empurrar, né, na primeira parte, a segunda parte, é que a gente tinha um tempo, pra chegar no, 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 no apoio, no apoio, pra, se a gente não chegasse, é, antes das 3 e meia, a gente era, cortado, então, a gente conseguiu chegar, faltando 15 minutos, a gente chegou lá, a 3 horas e 15, nesse, agora, a gente chegou, 9 horas, e 19, de prova, e aí, parceiro, foi duro? pimenta, mera, ai, morto, valeu, chegada, aí, ó, bom, essa foi a entrevista aqui com o Rander, Rander, brigadão mesmo, vou colocar o link do Instagram dele, H2Sorinha, aqui na descrição, pra quem quiser seguir, quem quiser acompanhar, ele sempre posta histórias dos treinamentos, e, e sempre tá postando coisa lá, quem quiser, vai lá, segue ele, entendeu? Fica acompanhando as histórias dele aí, que, vai ter muita coisa aí pela frente também, né? Com certeza. E brigadão, bicho, por ter vindo, brigadão mesmo, por ter cedo o tempo, por ter cedo o Albertinho, que cedeu o espaço, cedeu o estúdio aqui, pra gente gravar o vídeo, brigadão mesmo, essa galera, e, tem mais alguma coisa pra falar, alguma consideração? Com certeza, Então, assim, eu agradeço o convite, do Ramon, eu, ele tem um canal no YouTube, que é, no dia a dia da bike, então, tem muitas dicas lá, pra quem tá iniciando, até quem já pedala, é, tem assuntos bem interessantes, né? Que é, uma coisinha, uma dica ou outra, que você absorve, que vai influenciar bastante, é, no seu treino, a questão de, da, da bike também, o que levar, então, segue ele lá, no canal do YouTube, no Instagram, beleza? Quero agradecer o convite, é, Ramon, pra gente, assim, acho bem interessante, compartilhar, essas, essas informações, né? O que a gente, passa, numa, numa prova, que, é, quem pedala, né? Já tá aí, um bom tempo pedalando, que sabe, o que é, uma dimensão, de uma prova, de uma outra maratona, de um Brasil Ride, ele tem vontade, de ir, e, pra completar, então, assim, quando, eu decidi ir ao Brasil Ride, a gente, tem muitas dúvidas, né? O que levar, o que fazer, como treinar, como alimentação, então, são, como eu disse, é muito complexo, então, assim, essas informações, são muito úteis, né? Pra, pra, ter o mínimo de erros, né? 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 Numa, nas situações, que vai ocorrer, durante a prova, durante os sete dias, então, é, qualquer dica, o que você quiser saber, sobre treinamento, é, sobre, bike, segue a gente, é, pode perguntar, que a gente vai ter um prazer, em, em, solucionar as dúvidas, que, a gente, assim, né? É, não que a gente sabe de tudo, o que a gente não souber, a gente vai, buscar informações, vai buscar, é, uma melhor maneira, de passar, pra, pra quem tá assistindo a gente. E quem estiver buscando aí, um treinador, Ander, é credenciado aí, pelo Cref, treina vários atletas aqui no estado, atletas até, de referência mesmo, então, quem quiser procurar, tá aí o cara, o cara profissional, vai lá no Instagram, fala com ele, enfim, procura aí, quem pretender fazer o Brasil Ride também, e quiser o treinador, tá aí à disposição. Então, não só a questão também do Brasil Ride, né? Então, a bicicleta, ela tem, é, várias, várias formas de ser praticada, então, tem gente que gosta de, de usar a bicicleta, comer outros transportes, outros gostam de lazer, outros gostam de fazer uma trilha, outras pessoas já, uma, querem partir para uma competição, outros usam a bicicleta para perca de peso, para condicionamento físico, então, são, a bicicleta tem várias alternativas, e o que a gente, é, poder ajudar, é, é, é muito gratificante para a gente também, tanto como, como pessoa, como, como profissional, então, fica aí, para vocês que, gostam da bike, tomara que esse vídeo sirva, é, como sei, de muita informação, e, é isso aí, valeu, Ramon, pela galera, pelo convite, e aí, estou sempre à disposição, quando ele quiser, fazer outros vídeos, em competições, e nos treinos, eu vou estar sempre, a, à disposição, aí, do, do canal, do dia a dia da bike, valeu, eu digo mesmo, eu digo mesmo, qualquer coisa, viu, tamo junto, abraço, valeu galera, tchau, e aí, Legenda Adriana Zanotto